É de imaginar a voz, voz sem tapada Boa, boa, patrícia, olha você que te impressiona Se vai te dar preguiça, eu te boto no carona Hoje é um banho de grife no corpo, meu amigo mesmo Bacana, vai tá na sexta, que corre mais que o seu Fugindo dos olofortes, que irá porque tá na mesa De brinde veio várias, modelo revista beijar Se fosse por dinheiro, meu bom, eu nem tava aqui Muito antes de pancar, vim na te ensina a dividir É que o Ludo Macis, coradeiro, moradão Saudade dos que se foram, não vai botar mais não De vinte e poucos anos, não é carrega no RG Mas de vinte e poucos anos, não é o que que tá no copão Oh, fé, se não falar que é só a faca Fala que o tom foi te abençoado, iluminado de nada Você acha que a vida é como é Quando você recebe que a coisa é que não é Oh, fé, se não falar que é só a faca Fala que o tom foi te abençoado, não é Fala, 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 fala Tchau.